MÚSICA MÚSICA Aonde que está hoje? É vermelho ali? Tem o vermelho aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui na reta aqui Esse é vermelho ali, ó Pegou, pegou Pegou o brother ali Dentro do ônibus Dentro do ônibus tem um Na cara do burdão, hein Opa! Vamos lá, jogador! Olha o lander A marcadora Fazer um Para conferir lá agora Pegou, hein? Aê! Top! Pegou! Pegou? Demorou? 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 Tirou mais um, hein? Tirei, tirei o dart Tirei ele Tirei ele E a hora Uh! Uh! Demorou? Ah! Tirei ele Tirei Lá, vai lá! Tirei ele Tem uma vez mais um Coensinho Coensinho Tchau, tchau.